TV Informativo. Aqui o Vale se vê. O estacionamento rotativo de lajado já deve estar funcionando no atual formato há cerca de dois anos. E até agora não se acomodou. Parece que não se amoldou as necessidades nem da população nem da empresa concessionária. Nunca durante todo esse período se observou uma calmaria de reclamações e de discussões jurídico-administrativas sobre o sistema, que me parece ter sido concebido ou com base em um modelo utilizado em cidade muito diferente da nossa ou idealizado por pessoas ou empresas sem a necessária prática no assunto. Outro dia li reportagem no Jornal Informativo, na qual o novo administrador da empresa diz que ela se utiliza de um número de monitores maior do que o contrato prevê, que estariam utilizando 43 quando o contrato exigiria apenas 37. Ora, se realmente o contrato prevê um mínimo de 37 e se realmente nunca tem nas ruas menos do que esse número de monitores, o que é difícil de acreditar, por favor refaçam este cálculo. Esta é sem dúvida a maior reclamação dos usuários, que nunca sabem se ou quando vão encontrar um amarelinho que lhes possa atender. Às vezes o mais próximo está a várias quadras de distância, e é bem possível que um outro ache o seu carro para apontar irregularidade antes que você possa achar um que lhe venda o serviço. Isso não pode continuar assim. No formato anterior, do tempo da UAMBLA, para quem não se lembra, além de começar mais tarde e terminar mais cedo, o período do meio-dia não era cobrado, facilitando assim não só o almoço das milhares de pessoas que costumam almoçar no centro, como também o intervalo dos próprios apontadores. Não sei se a lei quis aumentar a renda da empresa concessionária para atrair mais candidatos na licitação, mas se foi essa a intenção, é possível que o tiro tenha saído pela culatra, porque ou estão pagando horas extras para seus funcionários, ou estão tendo que utilizar duas equipes por dia, uma vez que hoje a cobrança é feita durante 10 horas ininterruptas. Assim, mesmo que o intervalo para almoço dos funcionários seja de duas horas, isto certamente compromete a quantidade de monitores a atuar simultaneamente nesses horários. Claro que isso deve reduzir para 30 ou menos em alguns horários, o que é absolutamente insuficiente, até mesmo pelo projeto da lei. Só não vê quem não quer. Quem sabe reduzindo este período de cobrança não se acharia uma solução que fosse mais adequada aos interesses e à comodidade de todos? No mais, para mim, o que não está na lei ou em qualquer outro regulamento que nela se tenha previsto é irregular. Não pode a empresa legislar conforme sua conveniência, nem ela e ou a Prefeitura descumprir o que já está normatizado. Isso vale tanto para a cobrança de multa, que não seja prevista no Código de Trânsito Brasileiro, e que, no meu modo de ver, jamais poderia ir para um ente privado, como no nosso caso, para a empresa. Vale também para os terminais de autoatendimento, que, se não foram previstos no edital de licitação, consistem em vantagem não prevista e descaracterizam e poderiam, em tese, ser considerados um fator surpresa, se não no edital, mas na formalização e execução do contrato, prejudicando o caráter de competição, que é a base de qualquer processo licitatório. Por fim, acho que a última decisão da Câmara de Vereadores sobre se converter em créditos o aviso de irregularidade merece ser mantida, mesmo que venha a ser questionada a sua irregularidade. Eu entendo que qualquer nome que se queira dar para essa penalização não perde ela o caráter de dívida ou de crédito tributário, e, para mim, o credor disso deve ser o Estado, lato senso, o órgão público e não a empresa privada. Nem o Detran é credor de multa de trânsito, mas sim o Estado, o erário público. Com a concessionária de estacionamento rotativo, no meu ponto de vista, não poderia ser diferente. Cobranças de esclarecimentos estão sendo feitas, tanto pelo legislativo quanto pela população, que, afinal de contas, é a maior interessada neste assunto e, especialmente, no final dessa turbulência. Vamos aguardar os próximos capítulos e torcer para que a novela acabe logo, de preferência com o final feliz para o usuário. Até a próxima! TV Informativo. Aqui o Vale se vê.